Virada do jogo, quando tudo parece estar perdido, mas não está. Um momento muito difícil que se passa no Brasil. As pessoas estão desistindo, várias pessoas indo para outros países, pessoas tirando todo o dinheiro de poupança, as pessoas com medo do seu dinheiro ser congelado, o desespero de perder o trabalho, o desespero do aumento da comida, o aumento do combustível. Muita coisa ruim acontecendo. Agora, nós temos agora o que eles estão querendo fazer, liberar os bandidos, ou seja, a Lava Jato. Eles querem que o xerife seja preso, quer dizer, o mocinho seja preso e o bandido seja solto, como se nada nunca aconteceu. Tudo isso acontecendo. Mas e se eu falar para você que quando tudo parece perdido, mas não está? Se eu falar para você que às vezes as coisas têm que piorar para melhorar, por que nós vemos nesse momento uma direita limpinha que se esconde? Nós vemos uma direita limpinha quieta. Uma direita limpinha que não percebia aquilo que eu e você falávamos lá atrás. Porque, olha, pensa comigo. Tem muitas pessoas no grupo de WhatsApp, By the way, se você não estiver no grupo de WhatsApp, entra no nosso grupo. Tem muitas pessoas falando desesperadas, surpresas com o que está acontecendo. A realidade é, pessoal, nós sabíamos e nós avisávamos a todas as pessoas no Brasil. Nós éramos um microfone gritando. Infelizmente, nosso canal não é um canal gigantesco para alcançar o maior número de pessoas possível. Mas nós tentamos, você e eu, nós tentamos avisar as pessoas porque tudo o que está acontecendo, sabíamos. Você que fez o L, você foi pego de surpresa. Você foi enganado, foi manipulado. Mas você que não fez o L, que você botou 22, você não está sendo surpreendido. Você sabia que o Lula faria essas cagadas? Que o Lula iria ser pró-liberação das drogas? Pró-aborto? Pró-retenção das armas do povo do bem? Você sabia de tudo isso? Você sabia que o Brasil iria quebrar? Ou iria ter um crescimento medíocre? Você sabia disso? Você sabia que os preços iriam aumentar? A gasolina iria aumentar? A inflação iria aumentar? E teríamos um rombo? Tudo isso nós sabíamos. Mas, Fábio, como é que a gente muda tudo isso? Então, é esse que é o vídeo mais importante para você. Eu vou tentar fazer um vídeo como esse mais ou menos duas vezes por semana porque eu acho que você está precisando disso. Quem é que está aqui e se fala Fábio, às vezes eu tenho vontade de desistir. Fábio, às vezes eu me sinto sem força. Eu me encontro sem força. Fábio, às vezes dá vontade de deixar tudo. Quem é que se sente assim? Eu vou dizer para você que quando tudo parece perdido, mas não está. É disso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos e lutamos para que a direita vença no mundo. Não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. Mas agora a gente está lutando para a Argentina também. Para que o Milley ganhe na Argentina. Para que a gente tenha conservadorismo na América do Sul, na América do Norte, na América Central, em todo o mundo. Então se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí e você vai entender aquilo que a gente vem falando. Que, por exemplo, existe uma direita limpinha, existe aquele pessoal que eles ficam quietos. Quando eles verem o suposto bolsonarista sendo censurado, sendo preso, essas pessoas se calam, porque não é com eles. Mas agora o sistema, o Lula, o comunista, está indo para cima de um deles. Está indo para cima de um Moro. E a pergunta que eu tenho para você é essa caça ao Moro, porque o Lula ameaçou o Moro. O Lula ameaçou em uma live que ele iria fornicar com o Lulo. Exatamente o que ele falou. Qual é a palavra mais feia? Mas ele disse isso. Está comprovado, está em vídeo em todo lugar. A gente pode botar esse vídeo aqui depois para você ver. Ele falou isso. Então, agora ele está concluindo a promessa. Ele está cumprindo com sua promessa de vingança. O Lula foi para a China e cagou para o povo que está sofrendo no sul do Brasil. A Janja chegou na China dançando, na Índia, dançando e festejando com várias pessoas morrendo. Abandonou o nosso Brasil. Abandonou o povo, porque ele está fazendo um governo de vingança. É o governo do ódio. E essa direita limpinha, quietinha, que não fala nada, ele não falava nada porque não tinha dos seus. Mas agora que a garra do comunismo vai alcançando ao Moro, eles começam a ver, um deles começam a ver a água batendo no bumbum, a oposição começa a crescer. Porque, queira você ou não, o momento vai chegar para ir para as ruas. O momento vai chegar para que a gente venha nos unir, tanto a direita limpinha como a direita de verdade, a direita raiz. Temos que nos unir para que o Brasil venha a se tornar uma democracia. Para que o Brasil venha a ser um país livre. Para que o Brasil deixe de ser um país semi-ditador e volte a ser uma democracia. Olha o que o Sérgio Moro falou aqui nesse vídeo. Vamos lá. Olá. Esse é um dos vídeos mais importantes que já fiz sobre a Lava Jato. Concordo. Peço que você preste muita atenção porque isso interfere também na sua vida. Para os mais jovens, primeiro aqui uma explicação. Imagine que você descobriu que alguém está roubando dinheiro da sua casa ou da sua empresa. Eu acho que sabendo disso, ninguém ficaria de braços cruzados. Pois bem. Em 2014, nós descobrimos que o Brasil estava sendo roubado. E nós agimos, criando a maior operação de combate à corrupção do mundo. A Lava Jato. Aqui, para os jovens que não sabem o que é a Lava Jato, você era muito jovem, não entende, um ponto muito interessante. 2014. Então, você vê a diferença. Não era uma perseguição política. Não era o governo Bolsonaro perseguindo o Lula. Não existiu isso. Não foi o Bolsonaro que prendeu o Lula. Não é como está sendo feito agora, onde o Lula quer prender o Bolsonaro. Onde o Lula usa o Dino, que usa a sua polícia para fazer investigações, para prender os opositores. Não era isso que acontecia. Bolsonaro não se meteu nessa questão. Começou muito antes do Bolsonaro sonhar de ser presidente. O povo brasileiro pediu para que o Bolsonaro fosse presidente. O Bolsonaro nem pensava em ser presidente. Ele foi um escolhido. Por isso que se tornou presidente. Mas ele não fez nada para a prisão do Lula. O que fez a prisão do Lula foi as roubalheiras. Então, você tira essa questão da política. Ah, não. A perseguição política nunca existiu. Foi um trabalho intenso. Realizado ao longo de quatro anos. Provas inquestionáveis foram reunidas. Muitos envolvidos confessaram os crimes. E foram punidos. Os brasileiros viram, pela primeira vez na história, políticos e poderosos pararem atrás das grades. Inclusive, um ex-presidente da República e um ex-presidente da Câmara. Isso aqui foi inacreditável. Eu lembro da alegria. Quem é que lembra da alegria que você teve? Que pela primeira vez na nossa vida, nós víamos o Brasil caminhando ao lado certo. Pela primeira vez na nossa vida, nós víamos os milionários que estavam envolvidos em corrupção que todos nós sabíamos sendo presos. Porque o Brasil sempre foi um país onde o ladrão de galinha era preso. O ladrão de comida era preso. Na hora. Mas os bilionários, milionários, esses eram intocáveis. Todo mundo sabiam que eram corruptos. Mas eles eram intocáveis. Intocáveis. E, de repente, a gente começa a ver pessoas bilionárias, ricos, sendo presos por corrupção. O Brasil se torna uma democracia. O Brasil vira um país livre. O Brasil vira um país onde todos nós começávamos a acreditar que o Brasil poderia ser grande. É inacreditável. Foi uma coisa muito boa que a gente sentiu. Nosso país saiu de celeiro da impunidade para se tornar exemplo mundial no combate à corrupção. Só para você ter uma ideia do que a Lava Jato fez para o Brasil. Nós conseguimos recuperar mais de seis bilhões de reais que haviam sido desviados. Seis bilhões de reais. E, pessoal, eu digo para você, eu não sou fã do político Sérgio Moro. Eu sou fã do juiz Sérgio Moro. Eu sou fã da pessoa Sérgio Moro. O político Sérgio Moro, ele fez um montão de cagada. E eu não sou fã. Mas eu não sou fã da injustiça. E queira você gostar do Moro ou não, o que estão fazendo com ele é uma tremenda de uma injustiça. Quem é que está aqui e você fala Fábio, eu gosto do Sérgio Moro. Bota uma mãozinha aí. Eu gosto do Sérgio Moro. Você que não gosta do Sérgio Moro bosta duas mãozinhas. Eu, particularmente, gosto do Sérgio Moro. Politicamente, acho ele fraco. Mas eu gosto dele como um senador muito melhor do que alguém de esquerda. Então eu sempre votaria para ele. Mas nós, como conservadores, temos princípios. E os nossos princípios não existe preço. Então a gente luta pela justiça. E isso não é justiça. na Petrobras. Você entendeu certo. Seis bilhões de reais. Isso é só uma parte do dinheiro perdido. A coisa é tão séria que até os Estados Unidos estão oferecendo, ainda hoje, recompensa para quem tiver pistas sobre o restante do dinheiro desviado. a recompensa é de mais de 20 milhões de reais. Eu mostrei para vocês na nossa outra live aqui, um jornal falando isso. Estados Unidos dá recompensa para quem tiver informações dos envolvidos na Lava Jato. Agora você me diz, como é que o mundo vai olhar para o Brasil? Você está entendendo agora o que eu estou falando para você? Que as coisas, quando tudo parece perdido, mas não está? Você está entendendo que agora, com esse ataque do comunista para cima do Sérgio Moro e agora os Estados Unidos e o mundo que também investigou a questão da Lava Jato vai começar a olhar para o Brasil e dizer, peraí, como que isso foi um golpe? Como que isso foi uma armação? Sendo que nós estamos investigando essas pessoas e descobrimos várias falcatruas. Dinheiros foram entregues, dinheiro foram pagos aqui nos Estados Unidos. Ou seja, é isso que você tem que entender. Essa situação do comunista ir para cima do Moro pode fazer com que a oposição cresça cada vez mais. Claro que a gente precisa lutar. Eu e você precisamos fazer a nossa parte, precisamos divulgar os vídeos, precisamos entrar no grupo de WhatsApp, precisamos aprender, precisamos crescer mais, precisamos nos unir acima de tudo. Vamos lá. Só que o crime nunca desiste. E agora tem o movimento de algumas pessoas poderosas, incluindo alguns ministros do Supremo para desacreditar e destruir de vez o Lava Jato. Querem anular condenações baseadas em fatos e provas concretas, como, por exemplo, pagamento de propinas e suborno. Aliás, já começaram a fazer isso. Já tem até condenado empolgado com a possibilidade de receber de volta todos os valores que ele teve que restituir aos cofres públicos. Isso é vergonhoso. Isso é inaceitável. Mas se tem uma pessoa que pode impedir isso, é você. E não é só por causa da Petrobras. Com a certeza da impunidade, a corrupção vai aumentar. Pessoal, é o momento de todo o povo pró-Lava Jato se unir. Independente se ele é um conservador raiz, independente se ele é uma direita limpinha, quem é pró-Lava Jato, quem é contra a corrupção, tem que se unir. Temos de nos unir e mostrar a nossa força para os corruptos. Temos que mostrar que nós somos fortes. Quem manda, todo o poder emana do povo. Nós temos que nos unir nessa causa. Nós precisamos bater de frente contra essas ações contra a Lava Jato. Não aceitamos. Não aceitamos. Nós temos falas de juízes da Suprema Corte dizendo que houve roubo, houve corrupção. Nós temos falas do próprio Alexandre de Moraes falando sobre Lula. Barroso falando sobre Lula. Ou seja, temos as falas. Nós não podemos aceitar. Então aqui, no caso, o Sérgio Moro está muito bem e nós temos que apoiar essa causa. Não é apoiar o Sérgio Moro necessariamente. Não é apoiar o Dalanhol necessariamente. É apoiar a Lava Jato. É apoiar a justiça. É ser contra a corrupção. Então isso pode ser aquela gota d'água, o estupim que vai acender esse fogo dentro do povo brasileiro mais uma vez. É disso que eu tenho explicado para você. Às vezes, sem isso acontecer, as pessoas continuariam dormindo. Mas talvez agora que o comunista está indo para cima do Moro, todos despertem. E o Lula não vai gostar disso. e as dificuldades na vida dos brasileiros, incluindo você. Claro. Porque o dinheiro público desviado é o mesmo dinheiro que falta para comprar remédios, equiparupas e postos de saúde. Porque a propina que vai para o bolso dos poderosos poderia ser usada para criar leitos nos hospitais e assim tirar as pessoas das macras nos corredores. O dinheiro desviado pela corrupção poderia estar indo para a segurança pública, para o combate às drogas, para tirar as crianças e adolescentes das mãos do tráfico. Por isso, assistir calado a anulação dos processos do Lava Jato é aceitar que o crime compensa, é tornar a vida de cada brasileiro pior, é dar sinal verde para que continue saqueando o país, não aceite que isso aconteça. Se você, a sua família, seu bairro se mobilizarem, seja nas ruas, seja através das redes sociais, os corruptos vão pensar duas vezes antes de agir. Apoie a Lava Jato. Não aceita. Talvez, pessoal, essa seja a pauta que a direita precisa para nos unirmos e irmos às ruas. não é uma pauta para a Suprema Corte, não é uma pauta para fora Lula, não é uma pauta para impeachment o Alexandre de Moraes, não. Uma única pauta pró-Lava Jato. Porque essa pauta pró-Lava Jato que une toda, talvez, os 70% da população brasileira, daí podem sair outras pautas. Mas eu acho que nós precisávamos disso. Isso aqui era o ponto que a gente precisava. de conseguir conscientizar as pessoas de que a Lava Jato não pode ser jogada no lixo. E nós não temos muito tempo. Não temos tempo a perder. Ou nós abraçamos a Lava Jato, ou nós vamos às ruas, ou nós manifestamos, nos unimos para mostrar ao mundo que a Lava Jato sim aconteceu e é uma justiça. Foram a polícia de verdade, um trabalho bem feito que prendeu vários bandidos. a única diferença é que eram bandidos milionários, eram bandidos poderosos, eram bandidos bilionários. E essa é a grande diferença. E por eles serem tão poderosos, eles foram para cima da Lava Jato. Então, acho que esse é o ponto que realmente pode levantar essa direita de uma vez por todas. É o que a gente falou. Quando tudo parece perdido, mas não está. Agora você começa a entender. o avanço da corrupção. O Brasil, que todos nós sonhamos, depende de cada um de nós. Depende de você. Depende de cada um de nós. Depende disso. Agora, ele como um senador e agora outros políticos, youtubers, os youtubers grandes, tem que começar, temos que começar esse movimento. Esse movimento pró-Lava Jato. Temos que começar o movimento pró-Lava Jato para mostrar ao mundo que a população brasileira é pró-Lava Jato. Que a população brasileira viu o que aconteceu. A população brasileira sabe que bandido foi preso. O Gilmar Mendes fala sobre isso. Já falei que o Barroso fala sobre isso. Então, nós precisamos sim protestar. precisamos se mostrar aos políticos que o povo brasileiro, a grande maioria esmagadora, 70, 80% da população, é pró-Lava Jato. E se nós pegarmos essa pauta, nós podemos ir às ruas. Muitas pessoas estão falando em rua dia 12, outras estão falando dia 15. Temos que ir às ruas. E eu acho que uma das melhores pautas que possa existir é a pauta da Lava Jato. e às ruas pró-Lava Jato. Porque aí não existe divisão. Existe uma união. Todos nós somos juntos nessa questão da Lava Jato. Queria eu ser um grande influenciador aí com canais de milhões de pessoas, conhecedor de vários políticos, para que a gente pudesse fazer esse movimento que realmente ia começar pequenininho, mas vai crescer, crescer, crescer. Então, coloque isso na sua cabeça. quando tudo parece perdido, mas não está. Olha isso aqui. Não, ele não será preso. Ninguém vai faltar com respeito ao Brasil. Olha aqui. Se você vai prender alguém no Brasil sem autorização do governo, sem autorização do governo, é o governo que está autorizando a prisão do Bolsonaro? virada de jogo quando tudo parece perdido, mas não está. Eu sei que a situação é dificílima. Muitas pessoas já não estão vendo mais uma luz lá no final do túnel. Muitas pessoas, como disse para vocês no vídeo de antes, estão querendo sair do Brasil, indo para outros países, indo para outros locais. Muitas pessoas desistiram já do Brasil. Muitos já saíram, muitos querem sair, muitos até dizem que não haverá mais eleição, não haverá 2020, o Brasil já era, virou Venezuela. Eu digo para você, pessoal, às vezes a pessoa tem que cair para se levantar. Às vezes temos que abaixar para dar um pulo mais alto. E eu digo para você, quando tudo parece perdido, mas não está. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre esse tópico. Se você não assistiu todos ainda, depois vai no playlist onde fala que é virada do jogo e assista todos os vídeos. Esse é o quarto vídeo da série que nós vamos fazer para você. Isso tem uma visão mundial sobre a Lava Jato, ou seja, está repercutindo nos Estados Unidos e no mundo. O Lula, essa mesma semana, ele simplesmente ignora o sofrimento do povo brasileiro, ele abandona o povo brasileiro e vai para a Índia, ou seja, ele abandona as pessoas sofridas no sul do Brasil. Isso é uma coisa inacreditável, isso aí está causando também um alarme no Brasil. E lá, na Índia, o Lula, ele diz que ele não prenderia o Putin. Isso aqui caiu nos Estados Unidos como uma bomba. Todo mundo falando sobre isso, várias manchetes falando sobre isso, e é aquilo que eu venho falando para você. Parece, na nossa visão, que está piorando. Sem dúvida que está piorando. Mas essa piora, às vezes, tem que acontecer para que as pessoas despertem. Não lembra que o próprio Biden apoiou o Lula e agora o Biden tem raiva do Lula? O próprio Macron apoiou o Lula e agora tem raiva do Lula? As próprias matérias dos jornais europeus e americanos dizem que o Lula virou as costas para o Ocidente? Lula, o falso amigo do Ocidente? Se inscreve no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque precisamos olhar de uma maneira que o Lula não quer que você veja. O Lula quer que você desista. O Lula quer que você entre em campo já acreditando na derrota. Isso não vai acontecer. Então vamos ver aqui o que está acontecendo aqui nesse caso. Eu vou botar aqui um vídeo do Gustavo Gaia. Quem é que está aqui e você gosta do Gustavo Gaia? Bota uma mãozinha rosinha aí. Quem é que gosta do Gustavo Gaia? Bota aí. Eu, a mãozinha. Vamos botar aqui o vídeo dele aqui para a gente entender. Aqui ele faz uma brincadeira, tá, pessoal? Ele não está falando a verdade, ele está brincando. Olha só. Finalmente, o Brasil volta a ser respeitado internacionalmente, deixando de ser um páreo das nações do nosso mundo. Esta foi a manchete de boa parte do jornalismo depois daquele resultado das eleições do ano passado. Agora o Brasil deixará de ser um páreo, deixará de ser excluído, porque agora a democracia voltou, o amor venceu. Lembrando a você que a grande mídia acusava o Bolsonaro, acusava o Brasil de ser uma páreo dos Estados Unidos. Eles diziam que o Bolsonaro era muito pegado ao Donald Trump, que o Bolsonaro era uma cadelinha, inventavam as histórias, porque olha só como é que são as coisas. Então, você estar junto do bem é ruim. Quer dizer, o Bolsonaro levar o Brasil próximo aos Estados Unidos, na visão deles, é ruim. Você lembra que o próprio, eu fiz o vídeo ontem, onde o senador aqui dos Estados Unidos, o Ted Cruz, ele falou claramente que nós tínhamos no Brasil o Bolsonaro, que era um presidente pró-américa, mas agora tem o amigo do Biden, o Lula, que é anti-americano, ele é um chavista. Isso que o senador aqui fala, fala que ele é corrupto, fala de tudo isso, tá? Então, a gente está vendo isso aqui, vamos lá. Eu fico imaginando a reunião nessa segunda-feira das redações do jornalismo brasileiro, a cara de tacho dos jornalistas, e qual será a narrativa que eles serão obrigados a tentar criar para esconder o fato de que o Brasil está sendo envergonhado como nunca antes da nossa história. Está sendo taxado de um país, de uma republiqueta das bananas, liderado... Quem é que concorda com o nosso deputado que realmente agora o Brasil virou uma vergonha? Eu tenho vergonha de dizer que o presidente do Brasil é o Lula, eu me sinto envergonhado. Quem é que se sente envergonhado? Comenta aí. Por um ditador amante de ditadoras, e essa é a verdade. Os jornalistas fora do Brasil, até mesmo os esquerdistas, já perceberam que o Brasil entrou no buraco. E pior de tudo, ajudaram para que caísse dentro desse buraco. Então vamos lá. Lula foi participar da reunião do G20. Acredite ou não, a única primeira dama que fez questão de ir também e forçou a barra para comparecer foi a Esbanja, ela mesma, aquela que dança e faz samba enquanto tragédias acontecem no Brasil. Ela está sendo muito criticada por parte da população esclarecida. Brasileira. ela estava lá. Ninguém mais estava. Ninguém mais. Não tinha o menor motivo para ela estar lá. depois de que ela ignorou completamente a tragédia no Rio Grande do Sul e falou que vai tweetar, chegou na Índia dizendo namastê e todo mundo já deve ter visto o vídeo e a vergonha que isso representou para o nosso país. Até os jornalistas de outros países estão dizendo isso. Mas a vergonha maior foi essa daqui. Antes eu quero te mostrar... Eu expliquei para você o que era o namastê. Namastê seria você se... Você é respeitar a força divina que tem dentro de cada pessoa. Só que você chegando na China na Índia depois de ter fugido de uma tragédia no Brasil de ter respeitado a população de não ter dado o menor apoio à população chegar na Índia e dizer namastê quer dizer você respeita quem? Você respeita a verdade? Por que vocês não ficaram lá para ajudar as pessoas? Lembrando que Lula poderia ter no sul do Brasil ajudado as pessoas e depois voltado. Mas não fez. Mas tudo bem. Vamos lá. Um detalhe. O Tribunal Penal Internacional emitiu em março mandado de prisão contra líder russo por crimes de guerra na Ucrânia. Isso. O Tribunal Penal Internacional do qual o Brasil é signatário emitiu mandado de prisão para o Putin por causa dos crimes que ele está cometendo ali na Europa na invasão da Ucrânia. Crimes como tortura, estupro, violação dos direitos humanos, tudo o que você puder imaginar. Certo? É um ditador e por ser um ditador obviamente Lula ficaria do lado dele. Já não bastasse a vergonha do Lula ter trazido para o Brasil um narcotraficante ditador que é o Maduro que tem também um mandado de prisão nos Estados Unidos é impressionante como Lula adora a podridão a escória da humanidade. Umas coisas que vem acontecendo no conflito a gente pode olhar e a gente começa a ver sinais de perigo. Sinais que você comece a ter uma ideia do que vai acontecer. Então vamos explicar para você que sinais são esses. Por que os Estados Unidos do nada ele tira sanções do petróleo da Venezuela? Por que os Estados Unidos ah Fábio que agora a Venezuela vai ter uma eleição justa. Pelo amor de Deus você realmente acredita nisso? Que a Venezuela vai ter eleições justas? O cara acabou de tirar os candidatos da oposição da cadeia e agora vai ser justa? Você acredita nisso? Então a gente vai explicar para você. Também vamos mostrar para você as cagadas do Lula mais cagadas do Lula como sempre uma vergonha que é bom a gente mostrar para todo o Brasil as coisas que ele vem fazendo um giro de notícia rapidinho e pronto. Vapt Vapt rapidinho é um vídeo para você entender o que está acontecendo. Galera antes de qualquer coisa meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa dê o seu joinha se você não deu ainda compartilhe com seus amigos vamos chegar ao maior número de pessoas possível porque precisamos despertar essa nação brasileira vamos começar rapidinho com isso aqui eu quero que a gente pense olha só isso aqui é matéria nos Estados Unidos eu botei em português os Estados Unidos aliviam as sanções de petróleo gás e ouro a Venezuela após a assinatura do roteiro eleitoral então a notícia está saindo no mundo todo que os Estados Unidos está abrindo as portas para Venezuela estamos vendo que existe uma situação ali que pode se escalar agora Fábio então quer dizer que isso é um sinal de uma terceira guerra? não ainda não estamos ali não entre não vamos entrar nos canais de conspiração qualquer canal que está falando para você que vai ser uma terceira guerra é canal de conspiração não existe nada que mostre isso os países grandes não querem uma terceira guerra isso não existe agora esse sinal de que os Estados Unidos começam a comprar começa a abrir as portas para a Venezuela é um sinal de que talvez comece a faltar petróleo é um sinal que talvez países que tem um petróleo começam a ter dificuldade ou seja pode ser que os países daquela região como o Irã possam entrar em uma guerra eu não vejo o Irã entrando em uma guerra e automaticamente se tornando uma terceira guerra mundial não vejo isso e mesmo se o Irã entrar que seria uma escalada não é uma escalada para a terceira guerra é uma escalada para a guerra porque beneficia a Rússia beneficia a China que Estados Unidos entra em guerra eles vão ficar se beneficiando a China é que ganha com essas guerras se Rússia continua na guerra e Estados Unidos na guerra a China é o país grande que fica de fora fazendo dinheiro dos dois lados sem gastar dinheiro sem entrar em uma guerra então eu não vejo porque a China entraria na guerra entendeu isso se caso o Irã entrar agora mesmo se o Irã não entrar o Líbano é o mais provável de entrar o Líbano porque ali Israel já está tirando vacuando a cidade ali porque ali está o Hezbollah e pode ser que entre o problema aqui não é somente o Irã entrar numa guerra o Líbano entrar na guerra são os países árabes também começar a diminuir a produção do petróleo porque confusões então tudo indica que é um sinal de alerta para o petróleo não para uma guerra Fábio então não tem possibilidade nenhuma de uma terceira guerra possibilidade tem mas é mínima não não fique com medo não entre nos canais do terrorismo para que você fique desesperado pensando que o Brasil vai ter e outra coisa que eu vejo várias pessoas cometendo um grande erro Fábio se nós tivermos uma guerra então o Brasil ele vai estar com a China porque o o Lira está na China o Brasil vai estar na China porque o Lula é amigo do Chinês o Lula é amigo do Putin galera vamos separar parou parou vamos lá governo e Estado não são a mesma coisa governo brasileiro é pró-China governo brasileiro é pró-Rússia governo brasileiro é pró-Venezuela governo brasileiro é pró-Ramas mas o Estado brasileiro não é o Estado brasileiro não é pró-nada disso então se o Brasil se acontecesse o que não vai acontecer e o Brasil tivesse de entrar numa guerra o Brasil não estaria do lado do inimigo não estaria do outro lado mas Fábio se o Lula quisesse vai levar uma rasteira vai levar uma rasteira o Estado brasileiro não iria seguir o Lula para o abismo entenda isso não seguiu em 64 não vai seguir agora então a gente tem que botar o pé no chão entender a geopolítica e claramente eu estou nos Estados Unidos a gente consegue ver as coisas acontecendo aqui e a gente leva para você no Brasil por isso que é bom você assistir o nosso canal para você ter uma visão diferente do que é falado uma coisa é o que a Globo te fala a outra coisa é o que os jornais independentes nos Estados Unidos que são muitos falam aqui para a gente entender o que está acontecendo lembra que quando todo mundo na mídia brasileira falaram que Israel tinha derrubado o hospital e aqui nos Estados Unidos a mídia independente está falando que nem hospital foi você ficou sabendo antes da mídia brasileira porque a mídia brasileira de repente não quer saber mas você quer então preste atenção então vamos lá vai ter uma guerra mundial? não muito cedo para isso vai ter a escalada vai ter que ter muita coisa acontecer para isso então vamos lá vamos lá vamos lá